Os filisteus enviam a Arca da Aliança de volta a Israel. Eles fazem modelos de ouro, de tumores e ratos como oferendas de culpa para acompanhar a Arca. Como teste, seus sacerdotes os instruem a colocar duas vacas, que acabaram de parir no carro que leva a Arca. Ignorando seus bezerros, as vacas imediatamente partiram e devolveram a Arca aos israelitas em Bet-Semes. Os israelitas ficam muito felizes com o retorno da Arca, mas alguns são atingidos quando olham para dentro da Arca. Observe dois contrastes marcantes. Por um lado, os pagãos tratam a Arca com total respeito e cuidado. Por outro lado, gente do povo de Deus trata com irreverência a Arca do Senhor. Ter reverência por Deus não depende de religião, e sim de um coração transformado. Aqueles que cultivarem respeito por Deus um dia terão o privilégio de vê-lo face a face. Pense nisso com carinho. Bênçãos para você e sua família.